Alex Silva Alô meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta e eu fico pensando aqui por que que no próximo mês, mês de junho, teremos mais famílias beneficiadas tanto no programa Auxílio Brasil quanto no Vale Gás. Notícia boa, novas vagas serão abertas para o mês de junho. Porém, tem uma notícia triste, cerca de 30 mil pessoas poderão ser desligadas no programa Auxílio Brasil, eu fico imaginando por que que o governo faz tanto cortes, algum tipo de irregularidade. Acompanhe esse vídeo, inclusive tem uma matéria que saiu muito boa, eu vou preparar aqui para você acompanhar, para você ver, Alex, traz notícia boa, notícia ruim não, pois é, a gente está trazendo a informação, tá, então é bom você ficar atento, você que faz parte do Auxílio Brasil acompanha, acompanha esse vídeo por completo, tá. Já está certo, teremos novas vagas no Auxílio Brasil no mês de junho, também a expectativa que nesses próximos dias seja anunciado o Vale Gás, ou seja, mais vagas no Vale Gás, já que vai, a tendência é que a Petrobras libere finalmente esse orçamento, bate na tecla ainda a questão do orçamento do consignado do Auxílio Brasil, né, o consignado empréstimo, que já está tudo pronto, mas segue aquela novela sem definição. O ministro Bento, da Cidadania, junto com o Senado Federal, com o Congresso, ainda não chegaram num denominador comum, ou seja, continua a semana iniciando aí, na expectativa, quando é que vai ser divulgado esse início do consignado, pense numa novela. Eita novela. Bom, essa semana tivemos uma notícia a respeito da aprovação, é a aprovação em que houve aí o, finalmente, né, aquele ICMS, onde está gerando muita atenção, muita expectativa. Agora, poucas pessoas entendem o que isso significa. Quando a gente fala de projeto aprovado, só tem duas situações. Uma é para cobrar das pessoas, ou seja, através de impostos, nós meros brasileiros, ou é para ajudar alguns beneficiários, alguns brasileiros. Essa semana, o projeto de lei complementar número 18, que trata do ICMS, é uma notícia boa, né? A Câmara aprovou, né, limita em 17% a cobrança do ICMS sobre combustíveis, sobre gasolina, carosene de aviação, sobre óleo diesel, álcool anidro e álcool hidratado, né? Energia elétrica, transporte coletivo e comunicações. Então, nesse caso, esse projeto é bom. Esse projeto foi aprovado nessa semana na Câmara, agora segue para o Senado Federal. A gente está acompanhando, perdão, a gente está acompanhando justamente sobre se vai ser aprovado ou não no Senado Federal. Eu lembro que isso significa o seguinte, esse projeto de 17% do ICMS é que, de autoria do deputado federal Danilo Forte, a proposta prevê que estes serviços que eu falei para vocês sejam enquadrados como essenciais na legislação tributária. Então, o percentual de 17% leva em conta uma decisão recente do Supremo Federal, do STF, Supremo Tribunal Federal, que considerou que o imposto sobre serviços de energia elétrica e também de comunicações, por serem considerados essenciais, não pode ser superior a 17%. Em sua decisão, o tribunal tratou de disputa envolvendo a cobrança de ICMS e 25% no estado de Santa Catarina. Alex, quer dizer que esse ICMS, esse tal de ICMS aí, nesse momento, é para tentar controlar a inflação, é para ajudar com que, para que evitar, para evitar os governos estaduais aumentem do jeito que eles querem. Tem lugar aí que chega a 29% de ICMS. E aí, com essa aprovação na Câmara, a tendência é não pode ultrapassar 17%, é o limite máximo. Precisa o Senado aprovar. Então, essa é a situação do ICMS que tem muita gente perguntando. Alex, nós do Auxílio Brasil pagando menos impostos seria muito bom. Bom, isso é o sonho, ou esse é o sonho de todo brasileiro, pagar menos impostos. Deixa eu retornar aqui à questão do Auxílio Brasil. Preste atenção porque tem muita gente que está tensa. Muita gente aí, 1 milhão e 300 mil pessoas que estão na fila de espera, mais 1 milhão que está na fila da fila, tentando uma vaga, tentando uma oportunidade para entrar no Auxílio Brasil. E é lamentável quanta demora, e a gente fica observando. O próprio governo já fala aqui tudo isso e deve à questão de orçamento. O governo diz que não tem orçamento, por isso está tendo toda essa demora. Acompanhe aí, porque nesse próximo mês, mês de junho, lamentavelmente, vamos ter cortes. E a previsão é cerca de 30 mil cortes. O governo já está enviando várias mensagens, vários beneficiários do Auxílio Brasil estão recebendo mensagens e essas mensagens, preste atenção, essas mensagens, você tem que ficar atento, essas mensagens. Se chegar alguma mensagem para você fazer a atualização, não perca tempo. Corra, vá direto no Crais para atualizar, tá? Preste atenção nessa matéria, a matéria é muito bacana. Vou pedir logo para você dar um joinha, dar um like aqui, é importante, faz isso. Dessa Maurazinha, você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações. Faz isso, tá? Preste atenção. A matéria é muito bacana. E aí, eu gostei, vou repassar para você, para você entender. Matéria é sobre Auxílio Brasil. Atenção, acompanhe. E cerca de 30 mil famílias estão com informações desatualizadas no CADÚNICO, Cadastro Único do Governo Federal. Isso pode ser um problema para quem participa de programas sociais, como o Auxílio Brasil. É que o cadastro precisa estar atualizado para que os inscritos continuem recebendo benefício. Do contrário, ele pode ser cortado. Quem que te ajuda com o dinheiro? Ah, é mais o benefício mesmo. Porque quando eu preciso de ajuda assim, quando eu pego o prestado com meus pais, é com meus irmãos mesmo. Mas não dá para contar sempre com ele? Não. Uma ajuda que a Luana não pode perder vem do Auxílio Brasil. Por isso, está inscrita no Cadastro Único e mantém o governo atualizado sobre a situação dela. Das mais de 100 mil famílias que dependem da ajuda de benefícios sociais, cerca de 30 mil estão com informações desatualizadas no Cadastro Único e correm o risco de perder um dinheiro que faz toda a diferença na sobrevivência do mês. O alerta vem da Secretaria de Assistência Social. O Ministério da Cidadania informa que a partir de 24 meses sem atualização do Cadastro Único, já há o risco de perda do benefício social. Então, a cada quatro meses, essa atualização do cadastro é obrigatória. Caso não ocorra essa atualização, pode acontecer a perda dos benefícios sociais. A presidente da Central Única das Favelas acredita que ações públicas dentro das comunidades podem ajudar a acelerar a atualização. Fazer com que esse tipo de informação chegue para essas famílias é de extrema importância para que facilite um pouco o dia a dia, porque está tudo muito difícil, está bem complicado. Um dos serviços foi a Vando Cadastro Único e foi o que a gente teve mais procura. Então, várias famílias conseguiram atualizar seus dados por essa iniciativa. Existem várias formas dessa pessoa fazer o acesso ao Cadastro Único. Ela pode ligar e agendar o atendimento, onde ela vai ser orientada sobre quais documentos levar, dia e horário. Também ela pode pedir o agendamento desse atendimento através do WhatsApp da região onde ela está residindo. E, claro, existe o Cadastro Único Volante, que são vans que vão até os territórios e podem fazer o atendimento dessa população lá no local. Essas pessoas, elas recebem um SMS dizendo que existe a necessidade dela atualizar o cadastro. Então, essa busca ativa já foi iniciada, inclusive, para evitar que essas famílias tenham prejuízo nos benefícios. Pois é, como você ouviu aí, uma matéria muito bacana, muito bem feita. Então, o resumo de ópera é o seguinte. Se você receber alguma mensagem, nesses próximos dias, o governo federal está enviando, e vai continuar enviando, mensagens que tratam-se de atualização. Tem muita gente aí que está recebendo a mensagem e não está nem aí, achando que não vai dar em nada. Gente, recebeu mensagem pelo extrato, fez o saque, chegou alguma mensagem para você ir no CRAS, fazer algum tipo de atualização, sempre o governo manda mensagem dizendo que ou alguém está recebendo, ou alguém faltou à escola, a frequência escolar está baixa do seu filho. Fala também sobre acompanhamento de saúde, educação. Inclusive, pede para as famílias que têm crianças menores de 7 anos para vacinar, para pesar, para medir no serviço de saúde perto da sua casa. Fala também, manda mensagem sobre as grávidas, as nutrizes que devem iniciar, por exemplo, as grávidas, devem iniciar o pré-natal, o quanto antes. Fala de crianças que estão aí fazendo 4 anos que devem fazer atualização no CRAS. São várias situações, preste muita atenção. Qualquer mensagem no seu extrato, você tem que se dirigir o mais rápido possível até o CRAS para evitar algum problema, para evitar algum problema. Então, essa situação, lamentavelmente, nesse próximo mês de junho, mês de junho teremos a entrada de mais famílias, lamentavelmente teremos um corte e pelo que a gente está acompanhando alguns técnicos, alguns parlamentares dizem que cerca de 30 mil, 30 mil pessoas serão cortadas por falta de atualização ou por algum tipo de irregularidade, que já receberam essas mensagens há mais de um mês e nada fizeram. Então, se você conhece alguém ou se você está nessa situação, você não pode perder tempo, tem que se dirigir o mais rápido possível até o CRAS para que você possa fazer essa sua atualização. É muito importante você fazer isso, tá? Eu lembro sempre, é importante demais. Beneficiados do Auxílio Brasil, chegou mensagem, já sabem. Dirija-se ao CRAS, atualize para evitar algum tipo de surpresa desagradável. Olha, deixa eu retornar aqui, porque tem muita gente perguntando sobre a questão dos pais-chefes. Pais-chefes, gente, lamentavelmente, os pais-chefes tentam o programa Auxílio Brasil que tem direito a receber aquele valor de R$ 600, R$ 1.200, R$ 1.800, R$ 2.400, até R$ 3.000, que fala de 1 até 5 parceiras de 2020 que receberam. Infelizmente, até o momento, o governo não toca no assunto. O Ministério da Cidadania deveria estar aí já anunciando, compartilhando as informações. A gente procura diariamente, mas não há nada. Então, você que é pai-chefes, está dentro do programa Auxílio Brasil, essa novela parece que não tem fim, tá? A mesma coisa é com o retroativo do mês de novembro. Tem muita gente perguntando, Alex, será que realmente o governo não vai falar mais sobre retroativo? Infelizmente, o governo nem toca no assunto sobre retroativo. Parlamentares técnicos já estão pensando em aprovar, por exemplo, a questão do DSTC do Auxílio Brasil, que eles vão colocar isso em pauta para poder debater. A questão do reajuste para R$ 600,00 do Auxílio Brasil. E também a situação para que as mães-chefes possam ter o valor em dobro, tá? Ou seja, de R$ 400,00 o Auxílio Brasil, se for para R$ 600,00, as mães poderão receber, se for de R$ 400,00 a R$ 800,00, se for para R$ 600,00, R$ 1.200,00, tá? Então, são emendas prontas, emendas são alterações no projeto Auxílio Brasil, que vão ser debatidas e tem vários parlamentares que dizem que estão tentando colocar isso para ser votado antes do recesso no Congresso. Então, bora acompanhar isso de perto, tá? O deputado e presidente da Câmara, o Lira, ele falou sobre a aprovação que agora está seguindo para o Senado, a PL, o projeto de lei que vai ajudar muita gente, ou seja, toda a população, se for aprovada, será beneficiada, porque aí seria, digamos assim, um limite que não pode ultrapassar esses 17%. Então, o Arthur Lira, ele falou e ele disse justamente o seguinte, acompanha aí palavras do presidente da Câmara Federal, o Arthur Lira. Veja, acompanhe. O que é que nós vimos no plenário da Câmara, Thaís? Nós vimos uns discursos polarizados, não é? Porque tratar de baixar imposto hoje virou guerra política, não é? Quem quer combustível caro é para acusar o outro de que não domina a inflação, não é? E o que nós tentamos fazer na Câmara, e o Senado foi conversado antes, o presidente Pacheco gostou da ideia, os senadores que nós conversamos gostaram da ideia, nós esperamos, lógico, cada casa tem sua independência funcional, mas nós esperamos que esse projeto também ande rápido lá. A Câmara se postou da seguinte maneira, a oposição criticou o projeto toda a sessão, obstruiu toda a sessão e o governo queria votar à base do governo. Ao final, o que foi que nós vimos? Todos votaram a favor. Porque, na realidade, para um parlamentar, votar contra a redução de impostos é muito difícil. Então, as posições políticas no plenário, cabe ao Congresso, por lei complementar, dizer quais são os bens e serviços que são essenciais à população. Foi só isso que nós fizemos. Nós tornamos essencial bens e serviços que, na criação da lei, que é de 66, na época não existia, você não existia telefone celular, a energia era para poucos, automóveis muito menos, transporte era feito ainda de maneira muito simples ou sorrateira, pequena a nível de Brasil, mas hoje não. Tudo pelo modal que o Brasil escolheu de transportes rodoviários, o diesel hoje é componente frontal do cálculo da inflação. Então, todos, afinal, votaram a favor, acreditando no projeto, e os governadores vão entender. Nós fizemos algumas travas por garantia, porque, como eu disse e repito, nós acreditamos firmemente que não vai haver, como eles estão alardeando, diminuição da arrecadação bruta. Mas, especificamente nesses itens, que machucam muito a população, nada mais justo do que minimizar os aumentos, diminuir a carga, ter redução de preço e com a capitalização da Eletrobras, com uma alteração no projeto 4188 das garantias que nós vamos votar muito em breve, não taxando investimentos estrangeiros que vêm para o Brasil e já pagam impostos no estrangeiro, ou que comprem títulos da dívida pública brasileira, não sejam taxados, porque o Brasil é o único que faz isso. Em todos os projetos que baterem no plenário da Câmara dos Deputados nesse sentido, eu não tenho dúvidas que o discurso político vai haver, mas o resultado vai ser pragmático, a favor de reduzir conta de luz, reduzir combustível, porque os governadores, eu venho dizendo isso sozinho há muito tempo, eles não estartam o aumento do combustível, é a alta do dólar e a alta do petróleo. Mas o ICMS é um mal gigantesco na conta do combustível. Alíquotas de 34%, de 30%, de 29% em cima da cadeia, isso por dentro e por fora ainda é muito maior a carga de imposto. 34% que você cobra chega a quase 50%, 30% que você cobra chega a 40% e tantos por cento no final da cadeia. Então, em alguns estados, isso é metade do custo do que o usuário abastece o seu carro ou paga a sua conta de energia ou a sua conta de telefone. Ficou muito fácil a arrecadação em cima de bens essenciais, com valores e taxas gigantescos. Então, a média e o entendimento econômico do mundo é que impostos menores, menos arrecadação, aliás, mais arrecadação, impostos menores, mais arrecadação, economia mais aquecida, maior consumo. Essa é a meta que nós temos que trabalhar para o Brasil. Segundo a Arthur Lira, o projeto que agora vai para o Senado deve ser... Pois é, como você ouviu aí, o sistema justamente em que... Como você ouviu, justamente sobre essa questão do consignado, o presidente da Câmara dos Deputados Federais, o Arthur Lira, ele deixou bem claro em que essa ajuda, esse limite de 17% vai ajudar e como vai ajudar a população. porque aí tem estados que simplesmente, olha, vou dizer uma coisa a vocês, extrapolam nesse aumento. Ele continuou falando e disse mais o seguinte, acompanhe palavras do presidente da Câmara, Arthur Lira, e a gente está dependendo também de que ele possa ouvir os outros parlamentares e colocar aí também as emendas de alteração do Auxílio Brasil para que possa aumentar para 600, também a emenda das cotas duplas, as menchefes que possam aumentar aí ou para 800 ou para 1.200 reais e também coloca a emenda do DSTC do Auxílio Brasil, isso depende do Congresso, depende da Câmara. As emendas, os projetos estão prontos e aí o primeiro projeto que foi analisado foi justamente essa questão desse projeto aí dos 17% do ICMS que está dando muito, mas muito o que falar, muito o que falar. E ele disse o seguinte, preste atenção. O Pacheco vai colocar rapidamente esse assunto para discussão. Eu vi uma postagem dele, também vi uma matéria dele, onde ele dizia que o projeto é inteligente, o projeto é tão simples, estava tão ali no radar de todo mundo que ninguém acreditava. E os governadores sentiram o peso. Como eu disse, eles não cumpriram o PLP-11, que está sendo questionado no Supremo pelo governo. O presidente Pacheco não gostou como eu não gostei. E aí, com o remédio amargo, da falta de sensibilidade, vem o esperneio. Eu lhe digo, o Senado deve... E aí, com o remédio amargo, da falta de sensibilidade, vem o esperneio. Eu lhe digo, o Senado deve, do meu ponto de vista, se debruçar rápido sobre esse assunto. É lógico que é uma casa totalmente diferente. São três parlamentares por Estado. Tem interesse gigantesco de governadores de que essa proposta não ande. Cabe à população, à imprensa, cobrar, se posicionar, porque nós não podemos demorar. Esse projeto, digo também, ele tem efeito imediato. Ele, sendo votado no Senado, sancionado pelo presidente, ele tem eficácia imediata. Por quê? Porque nós não estamos criando alíquota de imposto, nós não estamos criando imposto, nós não estamos modificando imposto. Nós estamos incluindo, num rol de serviços essenciais, quatro serviços que são vitais, essenciais na vida do brasileiro. É simples, tão simples que dói. Pois é. Como você ouviu aí, o presidente Artulira, falando justamente sobre essa aprovação desse projeto de lei, que agora está dependendo do Senado Federal, o limite de 17% do ICMS. Resumo de ópera, é que esse, passando no Senado, o presidente sancionando, vai ter um limite, ou seja, não pode ultrapassar esse imposto, não pode passar do 17%. Hoje, tem Estado que chega a cobrar 29% do ICMS. Isso significa o quê, Alex? Que com esse aumento, tudo nesse Estado se torna mais caro. Quando aumenta o ICMS, em alguns Estados, como acontece hoje, tudo aumenta. Todos os itens, todos os demais produtos, vão aumentando também. Então, é um projeto que no início, vários prefeitos, governadores eram contra, estão sendo contra ainda, porque vão mexer justamente nesses valores deles, mas para a população, nesse momento, é um projeto especial, formidável, e tem todo o apoio aí da parte política, a população também tem que cobrar para que possa ser aprovado isso no Senado, e consequentemente, o presidente Bolsonaro possa sancionar. Falei do ICMS, falei das mensagens que estão chegando do Auxílio Brasil, falei das novas vagas que vão aparecer no Vale Gás, e também no Auxílio Brasil no mês de junho. Infelizmente, teremos aí cerca de 30 mil cortes, mas outros novos beneficiários irão entrar. A previsão, cerca de 100 mil novos beneficiários entra agora nesse mês de junho. Você que recebeu a mensagem, fica atento, vá no CRAS, faça atualização para evitar algum tipo de surpresa desagradável. Estou no Instagram, no blog Alex Silva, se você quiser estar na minha lista de amigos, terei o maior prazer. Nessa segunda-feira, dia 30, segue os pagamentos, final do NIS 9, e terça-feira, dia 31, final do NIS 0. A partir do dia 17 de junho, começam os pagamentos do Auxílio Brasil, final do NIS 1, 17 de junho. Excelente abraço, a gente se encontra, pessoal, estou lá no Instagram, segue a gente lá, vai lá, blog Alex Silva, até a próxima, não esquece, a novela do empréstimo consignado continua, por isso, você que quer o empréstimo, quer o empréstimo do auxílio, tem que anotar aqui, comenta aqui, hashtag, quero empréstimo do auxílio, quero empréstimo do auxílio, quero empréstimo do auxílio, coloca aí, essa hashtag tem que subir para que possa, ter a pressão, seja acelerado, seja liberado o mais rápido possível, porque pense numa novela e se consiga nada. Tchau, tchau pessoal, a gente se encontra. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.